oi oi cirurgias e cirurgias sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal com seu desguche fala pessoal cheguei chegando e hoje galera nós estamos aqui com uma ilha de lucky block de menino é o seguinte galera nós vamos começar a quebrar cada um na sua ilha os lucky block e aí quem morrer depois de três vezes eu explico galera o seguinte cada hora vai ser a vez de uma pessoa abrir a sua própria ilha pode vir coisa boa mas também pode vir coisa que vai te matar quem morrer três vezes primeiro perde só que tem um porém cherry você vai poder pegar quatro lucky blocks do azar agora e colocar eles em qualquer lugar na minha ilha entendeu ai meu deus tá deixa eu fazer primeiro vai agora você vai fazer o seguinte tá aí vai que eu tô colocando os cortes eu não tô vendo você pode colocar em qualquer lugar mas só quatro hein e pera quantos eu coloquei nossa senhora coloquei três gente aí falta só mais um né não olha não desguche não tô olhando não pronto agora eu vou colocar no aqui você eu não olha tá de costas aqui 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 pronto cherry tá feito aí que você faz vem aqui lá vai na sua plataforma de beta nela caso explora e tal a outra coisa cherry você não vale utilizar blocos para poder se afastar da explosão ou pular essa plataforma aqui para se afastar de explosão não 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 já você tem que aguentar se deu a explosão deu explosão não ai que absurdo tem que tentar sobreviver não 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 é para tentar sobreviver mas e meu instinto que que eu faço com o meu instinto é um jogo de sorte cherry então vamos lá quem começa eu vou ser atenção e depois outro é tá eu não mas pula aí para a ilha pula para sua ilha você tá dentro da ilha não você não pode não pode sair da ilha tá tá eu não acredito 1 a 0 para mim bota no pacífico pode agora pode tirar ok tá pera mas aí eu boto normal depois é normal isso isso deixa normal três vezes um vai opa já tô bem eu disse jogo vai pula para dentro da ilha cherry mas foi de boa ok foi nossa sai da minha ilha sai todo mundo da minha ilha foi dá um tapa nela dá um tapa nela cherry olha só vai morrer aí olha morrendo pode cherry foi foi também não morre não foi não 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 vai não vai não vai de novo vai pode ir você não tá falando nada pronto pronto pode ir pode ir morrer mais uma vez já era aí você perde vai minha vez pode ir não sei mais que abrir e a marca deus aqui bloco do azar você botou na superfície não botou não 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 ele morreu ele morreu aí aí eu quero bota no pacífico não pode deixar pode deixar conseguir vai pode ir olha ela tá ela tá abrindo lá de baixo só para morrer então vai ah não tia pode parar véi que isso nossa que susto aí peraí peraí cherry game rule do daylight cycle falso é eu ou você é você agora tá tá que bonitinho aqui ó nossa véi que soltura vai bater ela vai morrer é o beijo vai chery morre aí chery não pode botar no pacífico abri pode ir no droga vai chery abri vai pode ir pode ir pode ir cadê ele tá aqui ainda ele caiu já só a mano não entendi nota não entendi assim que tinha um negócio em cima tá vai dois a dois essa foi bonita sim fica me olhando para ver que é agora sua vez vai pega ela pega ela não 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 droga véi essa grade sua e tá atrapalhando era para você ter morrido não tá me atrapalhando não vai eu de novo já foi é aham tá sou eu não 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 bloco pera você morreu três vezes morri você ainda tem tempo para mais direito ou é 3 você ganhou você ganhou galera a velha procura no bloco que virada vamos mais uma partida bora vai na próxima partida a gente vai botar 5 aqui desgosto não olha agora agora vão ser cinco aqui blocos é cinco do azar tá meu deus do céu meu deus do céu tá vira de costa aí que eu coloquei no lugar errado vira de costa beleza um dois três quatro cinco pode ir pode ir bora bora dá esse ponto na plataforma de bedrock então vamos lá eu começo tá vai agora eu tô no criativo desculpa pera aí galera foi mal foi mal ok game mod zero pronto agora eu vou tomar esse aqui opa não nossa que sorte não não mata ele mata não como assim mano bicho tá bom eu tô tentando de velho pra fora o bicho caiu voa nela voa nela cavalinho eu vou ganhar calma aí fica eu vou virar sou eu não é você vai o bicho tá vivo eu vou pôr não não bota um pacífico aí por favor o cavalo ainda tá voando ó pera isso aí tá no pisco e o cavalo tá voando ainda é mas tira do pisco tira do pisco desgostar lá o cavalo voando ainda não ele tá mas o cavalo ele não é do mal não não dá dano não esse aí só tira do pacífico chefe já tirei não que que é isso aí é a lula não vou morrer não vai droga beleza vai 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 pode ela eu tô adorando assistir de camarote o que vai subir aqui em mim nada acontece feijoada pode vai tem que ativar tem que ativar ai meu deus o que você foi morto pelo guest sabia agora você pode botar no pacífico do guest o que desgoste a plataforma dá tempo em mim dá tempo em mim como que ela sumiu ela sumiu tudo deixa eu entrar no criativo que ia fazer ela peraí é mesmo legal ai eu não tô conseguindo ficar peraí 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 vou fazer agora fazer agora aqui ó chablau agora se você morrer você vai voltar 10 pompont deixa isso agora tira do pacífico tá tá um a um não é então continuando está um a um vai lá desgoste beleza pode ir ai que sufoco eu passei mas você foi que remota pelo guest e pronto jerry eu quebrei o quebrou quebrei agora pronto pronto opa espadona se viu algum monte de gracinha que isso não acredito que eu fiz isso 2 a 1 para o papa era para ser louco nossa olha o estado da ilha da tia ai ai bota no pacífico eu acho que eu perdi não não essa morte agora não valeu não é porque já ela é ela é ela é do look bloco você não bota no pacífico eu coloquei agora ai eu vou abrir o meu já tá mano tá na cara que você botou o trem aqui na árvore velho mas eu vou abrir mesmo vai nossa por que não não uma porrada só o que você morreu já você nem observa chery eu tô vendo mas você ficou escondido peraí agora eu vai ou eu ia bater nele mas eu ele matou em uma porrada vai chery quem será que vai vencer essa pera a gente tá empatado tamo né 2 a 2 é ai gente nervoso eu vou fazer que isso não 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 fica viva fica viva fica viva tá eu tô viva eu tô viva pode que eu consegui ficar viva chery só tô com blágenes e cegueira sério sério mas eu consegui ficar viva as aranha caiu tudo lá embaixo vixe ah eu tô viva que da hora mano eu tô vendo só a sua silhueta eu tô viva abri vai pode ir ah não vai sou eu é não 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 que levei nice try baby nice try já vai os neném celote olhando pra mim é a coisa mais fofa do mundo torçam pra mamãe coisas fofas torçam pra mamãe vai vai pera o que que tá acontecendo isso pega ela pega ela agora é o que ah não eu tô com efeito negativo pera eu tô no leite é você tava com que eu pode beleza lá vou eu tchau nossa que susto menino tem que abrir eu não alcanço você não tem bloco não deixa eu ver tem um só abro no bloco de obsidiana vê se você consegue não tá muito longe consegui ai 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 TNT 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 ah droga é os fogos de atriz da minha vitória pronto nossa ah não acredito que não acredito que você dê essa sorte nossa os bichos vão morrer pronto vai tem que tacar isso aqui calma 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 tem que tacar mano pode vir TNT batata ou minério TNT 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 agora sai daí não tem jeito eu não tenho nada que quebra hahaha vai não ganhamos ganhamos não Timmy Cherry Timmy Cherry um prazer conhecer vocês hahaha ganhamos galera meu deus do menino do céu que sufoco que é esse jogo hein eu gostei demais ficou então dois a zero dois a zero nós ganhamos galera mas então galera espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje se vocês gostaram deixa o like lá que eu não consigo parar de rir para menino falou galera até a próxima pessoal falou tchau tchau